Eu estou de 5 meses, sabe o que isso quer dizer? Que o meu filho vai nascer em janeiro, qual vai ser o Brasil que ele vai encontrar? Brasil do ódio? Da raiva? Tomara que não. Eu quero convidar você para uma conversa olho no olho. O Brasil inteiro está estarecido com ato de violência contra o candidato Jair Bolsonaro. É hora de fazermos uma reflexão. A violência é, sempre foi, o pior caminho para atacar a violência. A vítima pode ser qualquer um de nós. Pode ser, sobretudo, aqueles que acham que jamais seriam vítimas. Mais que nunca, o país precisa de pacificação. O ódio que divide o país cresceu com o PT e fez prosperar radicais de um lado e de outro. Isso não serve a nenhum brasileiro de bem. Porém, é preciso ter serenidade para separar as coisas. Uma coisa é o atentado a um candidato, ato vil e covarde, contra ele e qualquer ser humano. Me solidarizo com Jair e com a sua família. Outra coisa é não deixar que esse acontecimento nos impeça de olhar com cuidado para os problemas do Brasil. Esse episódio só nos faz ter certeza que é urgente pensarmos da construção de uma nova nação. Que respeite as diferenças de ideias, partidos, gênero, religião, as diferenças de opinião. Um país no qual possamos viver sem medo. Que dê oportunidades no lugar de exclusão. Paz no lugar de guerra. Não é na bala e nem na faca que vamos construir essa nação. É no diálogo, na experiência, na serenidade e no respeito. Geraldo Alckmin tem uma vida pública marcada por momentos que exigiram firmeza e equilíbrio. Momentos onde a busca da melhor solução para o conflito pedia inteligência e sensibilidade, cabeça e coração. Agosto de 2001 Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, é sequestrada. Depois de pago o resgate, o sequestrador volta à casa da família e mantém, sob a mira de seu revólver, o próprio Silvio Santos. Para se entregar, ele exige garantia de vida. Só um homem poderia atender ao seu apelo. Geraldo Alckmin. Todo mundo dizendo para eu não ir, não ir, não ir. Eu lembrei de um professor da faculdade de medicina que dizia, olha, quando você tiver um caso muito grave, não se omita. Não se omita. Nunca cometa omissão. Eu falei, olha, eu vou lá. Ele negocia com o sequestrador e consegue sua rendição. Apanhei muito da imprensa que acharam que abriu um precedente. Pois o fato é que fui lá e entrei na casa, falei, estou aqui presente, garanto o resultado. O sequestrador preso, a vítima liberta e salva. Eu não sou diferente de você. Eu também estou pé da vida. Eu também acho que do jeito que está, não pode ficar. Mas por mais indignada que eu esteja, e eu estou, muito, Eu decidi que nesse ano, eu não vou votar com raiva. Com raiva a gente não pensa. E quando a gente não pensa, a chance de fazer besteira aumenta. É só olhar o Facebook, o WhatsApp. É muito ódio, muito discurso raivoso, amigos brigando, país dividido. O Brasil não pode mais viver desse jeito. Eu não quero isso pra mim. Pra minha família. É hora do equilíbrio, do bom senso. É hora de alguém que resolva. É hora da pacificação. É hora de uma liderança experiente. Que saiba que incêndio não se apaga com gasolina. Mais do que nunca. É hora de cabeça. E sobretudo, de coração. O Brasil já tem problemas demais. Os brasileiros já têm problemas demais. O próximo presidente não poderá ser mais um problema. Pelo contrário, o que se espera dele são soluções que levem à paz. Pacificar significa, além de combater a violência, combater a desigualdade, a fome, o desemprego, a falta de atendimento médico, as diferenças que separam a sociedade. É isso que eu quero ser presidente. Pra fazer do Brasil um lugar onde se cresça e se viva em paz. Redação do Brasil um lugar onde se cresça e se cresça, o abrigo, o conhecimento. weiter. Legenda Adriana Zanotto